Serão três dias de treinamento intensivo com servidores do SAMU, Secretaria Municipal de Saúde, Corpo de Bombeiros e Núcleo de Operações Aéreas. O objetivo é capacitar os profissionais em atendimento pré-hospitalar. As palestras são feitas por uma equipe formada por médicos e enfermeiros. O objetivo é capacitar, treinar, praticar, colocar realmente, trazer para a nossa realidade os protocolos internacionais que vêm se mudando. E aí a gente traz para discutir com os servidores, para estar alinhando também o atendimento que a gente realiza à população, porque na grande maioria das vezes, esse atendimento com o Corpo de Bombeiro, ele tem que ser em conjunto. Então, alinhar o protocolo, discutir protocolos, trazer para a nossa realidade, como eu disse, é de fundamental importância para o atendimento à população de Porto Velho. 37 servidores participam da ação. Durante a capacitação, os servidores recebem orientações em emergências pediátricas, clínicas e psiquiátricas, além de situações que ocorrem no dia a dia, tudo com aulas teóricas e práticas. Durante esses três dias, a gente vai ter inúmeros temas abordados, emergências clínicas, emergências psiquiátricas, que também tem aumentado muito no nosso município, e o trauma, como eu já falei, que é o maior índice de atendimento do SAMU. Então, a gente vai ter aulas práticas de RCP, aulas práticas de retirada de capacete, aulas práticas de rolamento dessa vítima, como eu tenho que retirar essa vítima da cena. Ao final do curso, os alunos vão passar por um simulado. No último dia, nós teremos na parte da noite, justamente para estar avaliando o servidor, avaliando esse estresse que causa, que a gente trabalha sobre esse estresse, porque é um trabalho externo, estaremos realizando um simulado no período noturno, onde tudo isso, feito nesses três dias, será cobrado e avaliado nesse simulado, que a gente fala que é um simulado bem perto da realidade. Os servidores acreditam que o treinamento vai contribuir muito nos atendimentos oferecidos à comunidade. São técnicas novas que nós estamos aprendendo, atualizações que estão saindo todo ano. Então, é muito bom, porque a gente pode colocar em prática com a população, com a comunidade, para o melhor atendimento, de atendimento pré-hospitalar, que a população de Rondônia necessita. Durante o nosso treinamento, o nosso curso de operações aéreas, nós temos módulos de técnicas de atendimento pré-hospitalar. E isso serve como uma espécie de reciclagem e também de aprimoramento das técnicas, visto que eles demonstram atualizações de técnicas, aperfeiçoamento, enfim, é muito importante para a gente. O curso é de grande importância, de grande valia, porque a gente tem que estar se atualizando, tudo muda, tudo evolui e a medicina em si evolui cada dia mais, constantemente. Então, a gente tem que estar fazendo esse acompanhamento e estar sendo de grande importância, tanto para a gente quanto para as pessoas que agregaram esse trabalho do SAMU.